O PDT, o Brizola era um homem de esquerda, o PDT, um partido de esquerda, você é um candidato de esquerda. E às vezes as pessoas ficam meio confusas entre direita e esquerda. Então a minha pergunta para você é o seguinte, para que o público geral possa entender, explica para a gente o seguinte, o que é exatamente esquerda? Excelente pergunta, Heródoto, um forte abraço a você, que me conhece já há muitos anos, enfim. Enfim, esquerda e direita são conceitos que nasceram ali no parlamento francês, na sequência da revolução francesa que aconteceu em 1789. Então ali, quando acabou a revolução francesa, que derrubaram o absolutismo e estabeleceram ali um regime da democracia dita burguesa, os girondinos se sentavam à direita nas cadeiras do parlamento e os jacobinos se sentavam à esquerda. Quem eram os girondinos? Eram os comerciantes, eram os ricos, eram as pessoas filhas de famílias mais importantes, e à esquerda se sentavam os jacobinos. Quem eram os jacobinos? Era a turma mais quente, que queria reformas mais rápidas, que queria um caminho mais de solidariedade aos mais pobres, ao Sankulot, que era como eles chamavam lá, enfim. E daí vem para o mundo essa história de esquerda e direita. Com o passar do tempo, a revolução soviética deu uma característica muito... Eu acho que eu posso dizer grosseira a esse termo, porque estabeleceu-se uma ditadura de um partido único, e o marxismo-leninismo dizia isso. Então, de repente, a esquerda passou a ser o regime comunista, em que, inclusive, matança de milhões de pessoas se justificava em nome da causa revolucionária. Na sequência, ficou esse estigma, e a direita se enraizou na ideia da liberdade. Da liberdade econômica e das liberdades políticas. E o embate moral, político, de valores, acabou sendo vencido, aspas, pela direita, na medida em que ninguém mais no mundo defende partido único, a não ser o Lula, que gostaria que todos os partidos fossem destruídos e ficasse só o PT, para ele mandar e desmandar sem ter que dar explicação a ninguém. Isso eu estou brincando, mas é o que está na cabeça dessa gente. Eu sou do outro lado, eu sou um camarada que compreendo que, em matéria de costumes políticos, a liberdade é tão gravemente importante quanto o ar que respiramos. Em matéria de gestão econômica, a iniciativa privada já provou que é um elemento essencial ao progresso da humanidade. Portanto, eu estou noutra, eu não estou nessa estupidez do século XVIII, do século XIX e tal. Porém, eu concordo que existe a propriedade privada, porque ela é um elemento essencial ao progresso da humanidade, e em nenhuma hipótese eu admito que a vida, que a nossa organização, que a disputa pelo poder, não se dê de forma plural, em que todo mundo tem a liberdade de expressão, cada um se apresente, diga o que quiser e bem entender, e volte para casa sem ser reprimido, e que o voto de cada cidadão seja igual, o rico, o pobre, o branco, o preto, o migrante, todos possamos votar por igual, que são as virtudes, estou resumindo aqui, aquilo que se convencionou, inclusive, chamar de direitos humanos, que também no Brasil está traduzido como proteção de bandido. Não tem nada a ver. Direito humano é o direito, por exemplo, do cidadão ir e vir sem ser assaltado. Mas a gente volta a esse debate em outra hora. Porém, segue sendo para mim, dramaticamente, vamos dizer, moralmente inevitável, que a gente não tenha solidariedade com os mais pobres. Que o Estado Nacional, especialmente o Estado Nacional Brasileiro, não seja responsabilizado por promover o desenvolvimento, por promover a superação da miséria, da desigualdade, por combater a violência, a ignorância, a doença. Por quê? Porque a iniciativa privada não sabe fazer isso, e nem é justo que ela seja chamada a fazer isso. E deixa eu dizer ao ouvinte da Nova Brasil, neste país, cinco pessoas, apenas cinco, os dedos de uma mão, concentram a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Não há nada tão selvagem em qualquer lugar do planeta Terra. E eu preciso, então, assumir a responsabilidade de distribuir melhor o produto da riqueza que todos nós produzimos trabalhando. Ciro, portanto, aqui o desenho é de centro-esquerda, que é o que se convencionou chamar. E aí, em matéria de costumes, por exemplo... Como a esquerda moderada? Ou você não vai poder ser? Centro-esquerda mesmo. Centro-esquerda mesmo. Por quê? O que é isso na prática? É assim, essa esquerdinha que perdeu a noção, depois que perdeu o norte com o fim da União Soviética, a queda do muro de Berlim, se refugiou numa pauta identitária. Olha, pega questões que são importantes, a questão dos negros e a discriminação e o preconceito racial, a questão das mulheres, a questão das comunidades LGBTQI+, que sofrem, o lugar que mais mata a gente por identidade de gênero é o Brasil. E eles pegam essas questões que são graves e substituem no debate político a luta pela mudança, ou seja, eles não mexem em juros, não mexem em sistema de imposto, não tocam nos barões, nos ricos, e ficam parecendo que são solidários com a causa dos discriminados, copiando uma espécie de esquerdismo infantil que o Lenine dizia, não o Lenine, o nosso extraordinário compositor e poeta, mas o Lenine é sobre o recurso. Pois bem, eles ficam dizendo, e aí colidem com a moral popular. Eu estou noutra, eu acho que é organizar a família, educar os filhos, é tarefa que o governo deve entrar o mínimo possível, que a gente tem que proteger a liberdade religiosa, proteger a família, que é a célula, mata a organização da sociedade, embora, para mim, eu considero como o Lulu Santos, o nosso belo poeta, justa toda forma de amor. E eu acho que o Estado tem que garantir essas liberdades, respeitar a diferença, a diversidade, mas só até aí. E na economia, não. Na economia eu quero cobrar imposto dos mais ricos e fazer uma escola pública decente, uma saúde decente e uma oportunidade de trabalho decente para a maioria do povo que hoje não tem.